Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar de Cristina Ferreira, que reagiu ao final da manhã ao contrato de exclusividade de Tony Carreira com a TVI. Garantiu que o anúncio não foi feito antes devido a tudo o que aconteceu em dezembro do mesmo ano, a morte de Sara Carreira. O Tony, a TVI oficial, divulga hoje que Tony Carreira é parceiro da estação, desde outubro de 2020, com um contrato de exclusividade e uma série de projetos a serem trabalhados. Por respeito a tudo o que aconteceu, só agora decidimos divulgar esta informação, até porque em breve serão reveladas muitas surpresas. Isto foi então o que Cristina Ferreira publicou nas suas redes sociais com uma foto de Tony Carreira dizendo Bem-vindo, Tony Carreira. Isto é tudo o que eu vos tenho para trazer em relação a este tema. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.